Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixa bastante like se você gosta desse tipo de vídeo, gente. Hoje a gente vai estar aqui experimentando este pudim de leite da Swift. Nós compramos ele, se eu não me engano foi R$ 5,80. Tem um vídeo anterior aí, você vai lá e vê lá quanto foi que eu paguei. Ele é pudim de leite condensado com caramelo, com calda de caramelo. Aqui tem 90 gramas, tá? Aí vamos abrir aqui o nosso pudim da Swift para a gente estar fazendo aqui, experimentando junto com vocês, né? E falando o que é que a gente acha a respeito desse pudim. Olha só ele. Diferente para abrir. Olha só para vocês. Quebrou aqui, que eu deixei cair, mas tá inteiro o pudim. Deixa eu tirar aqui. Olha aí, ó. Ele tá meio congelado porque a gente deixou ele congelado, tá? Aí vamos tirar ele aqui. A gente faz, né? Com ele. Ao vivo, hein, gente? Ó, ficou aqui um pouquinho do caramelo. Ele tá um pouquinho congelado, tá? Se você for consumir ele na sua casa, deixa ele um pouquinho na geladeira, tá? Ó. Parece um pudimzinho bem pequenininho, olha só. Não vejo furinhos, tá? Quem não gosta de furinhos aí já é um ponto positivo, tá? Olha, gente, olha aqui. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Ó, o caramelo tá aqui por cima. É bem pequeno. Acredito eu que uma porção para uma pessoa, tá? A não ser que a pessoa esteja bastante dieta e pode dividir. E cada um come um pedacinho. É bom que divide aí as calorias. Então vamos aqui experimentar o nosso pudim de leite com calda de caramelo da Swift. Olha, gente. É bem saboroso, viu? Parece bastante com aquele convencional que a gente faz em casa, tá? É uma boa sobremesa aí para você que não quer ter trabalho, só chegar lá e comprar. Dá muito bem para você acrescentar aí nos seus cardápios de algum almoço que você esteja oferecendo. Para você oferecer de sobremesa para o dia das mães, para o dia dos pais, para o dia dos namorados. Olha, não deixa nada a desejar não, viu? É muito gostoso. Não tem sabor forte, tá? Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro de ovo, ó. Bem cremoso, viu? Dia dos namorados aí, ó. Comprou uma porção para cada um e tá aí uma sobremesa... Hum... Hum... Bem gostosa, viu? Nossa! Muito bom. É bom que você não vai ter trabalho nenhum. Só desenformar aí e comer. É uma delícia, viu, gente? Está aprovado o pudim de leite condensado com caramelo da Swift. Deixa bastante like aí para mim. Um grande abraço, fique com Deus e tchau!